Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou passando aqui para desejar um ótimo final de semana para vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Tenha um final de semana incrível na presença de Deus. E vamos adorar ao Senhor com uma canção? Sobre todo o nome é o teu Tu és digno de louvor E eu cantarei Quão grande é o meu Deus Que você possa ver o quão grande o Senhor é na sua vida.